Música Ai, quanto querer Faz meu coração Ai, me faz sofrer Faz que me mata, e se não mata, fere Vai, sem o que dizer Na casa da paixão Sai, quanto bem quer Faz uma praga, e afaga a pele Crescei no ar Pra iluminar as trevas Fundas da paixão Eu quis lutar Contra o poder do amor Cair dos pés do vencedor Meu parceiro sempre sabe sombrar Mas eu sou tão feliz Diz que o amor atrai Diz que o amor atrai Poder do amor atrai Música Amém.